arrebenta, salvai, salvai bota aí então o trailer, cortou? tá na tela Dungeon Master é uma obra de comédia e aventura muito boa que vai ser animada pelo estúdio Trigger eu li até o final do mangá então é uma obra finalizada, talvez adapte em tudo, a sinopse é que a irmã do protagonista, do cavaleiro tem uma aparência bem simples que vai aparecer, já apareceu na verdade na trilha, a irmã dele foi comida por esse dragão vermelho que ela podia aparecer e eles não conseguiram derrotar esse dragão porque eles estavam com muita fome, aí tiveram que voltar pra superfície não conseguiram levar ela aí eles vão voltar pra Dungeon porque nesse mundo tem uma magia de ressurreição, isso aqui tem um tempo limite então, pra evitar de ficarem com fome eles vão começar a comer as criaturas da Dungeon, porque o cara lá esse cavaleiro, é meio biruto das ideias ele tem essa curiosidade como será, qual o sabor dessas criaturas, aí eles encontram esse anão que passou a vida toda aprendendo a cozinhar esses bichos, e é assim que segue a história é muito interessante porque se você for ver se você for ver, o que acontece na Dungeon, o bicho some depois que você derrota ele geralmente, geralmente não sei nesse anime não, não some, some alguns talvez some aquele lá, é proibido pegar garotas na Dungeon é... né, esse daí Danmak esse daí, por exemplo os bichos some imediatamente depois que você derrota eles e sobra só o cristal é, mas esse aí não é não é RPG, sabe? eles são monstros de verdade exatamente o que eu posso dizer desse anime? ele tem um traço bastante parecido com o anime do Boachitian que eu esqueço sempre o nome assim, a textura eu quero dizer né, e até um pouco do jeito caricato de desenhar os personagens é... tem uma animação boa eu acho que tá legal é um anime... Estúdio Trigger também Estúdio Trigger com certeza vai ter vai estar na Netflix então é... não sei como eles vão lançar isso aqui esse anime aqui ele foi adiado era pra temporada passada acho que os caras precisaram refazer muita coisa ou não deu tempo e aí lançaram pra essa temporada agora então eu creio que eles deram uma repaginada e vai... e o anime vai vir redondo tá ligado? ele vai vir bonitinho então culinária ação na Dungeon e vai ter comédia e tem personagens legais eu acho que é bem legal essa proposta aqui de anime eu já tinha me interessado na temporada passada e vale a pena conferir nessa aqui agora Dungeon 4 de janeiro mexe vai ser bom vai ser bom demais vai ser bom vai ser ótimo tá tchau 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 tchau